Penso no dia que logo vai nascer E o meu peito se enche de emoção A esperança invade o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios da manhã Eu te saúdo, mamãe Ansan Pela grandeza das ondas do mar E abençoe, mamãe Emanjá A mata virgem tem seu semeador Ele é Oxó, seu que, o que, Arô Na cachoeira eu vou me refazer Nas águas claras de Oxum, aiê, iê Se a injustiça faz guerra de poder Vale a minha espada de Ogum, Ogum, iê Não há doença que venha me vencer Sou protegida de Obalu, aiê Eu sou de Amaz, mas sou um lutador A minha lei que indita é Xangô A alegria já tem inspiração Na inocência de Cosme e Damião Não tenho medo, vou ter medo de quê? Tenho ao meu lado, não, não, por quê? E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza, vai me iluminar Penso no dia que logo vai nascer E o meu peito se enche de emoção A esperança invade o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios da manhã Eu te saúdo, mamãe Açã Pela grandeza das ondas do mar Me abençoe, mamãe Emanjá Amada virgem tem seu semeador Ele é Oxó, seu que orquearô Na cachoeira eu vou me refazer Nas águas claras de Oxumá, iê, iê Se a injustiça faz guerra de poder Vale a minha espada de Ogumogunhê Não há doença que venha me vencer Sou protegida de Ovaluá, iê Eu sou capaz, mas sou um lutador A minha lei bendita é Xangô A alegria já tem inspiração Na inocência de Cosme e Damião Não tenho medo, vou ter medo de quê? Tenho ao meu lado, não, não, por o quê? E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar Penso no dia que logo vai nascer E o meu peito se enche de emoção A esperança invade o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios da manhã Eu te saúdo, mamãe e ação Pela grandeza das ondas do mar Me abençoa, mamãe e ação A mata virgem tem seu semeador Ele é Oxó, só que é o que é arô Na cachoeira eu vou me refazer Nas águas claras de Oxumaiê Se a injustiça faz guerra de poder Vai lá na escada, Diogo Ogulhê Não há doença que venha me vencer Sou protegida, Diogo Aluaê Eu sou da paz, mas sou um lutador A minha lei que dita é Xancô A alegria já tem inspiração Na inocência de Cosme e Tamião Não tenho medo, vou ter medo de quê? Ter ao meu lado nada por o quê? E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar Penso no dia que logo vai nascer E o meu peito se enche de emoção A esperança invade o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios da manhã Eu te saúdo, mamãe, eu sou Pela beleza das ondas do mar Me abençoa, mamãe, eu mando a O que é a vida da virgem E se você tem a dor Ele é o Jorge, o que é o que é aro Na chuveira eu vou me refazer Nas águas claras de Oxalá A gente tem injustiça faz terra de poder Glória, minha espada, jogo, ovo e ovo É uma doença que vem a me vencer Sou protegida, jogo, a rua, meu doutor Eu sou seu outro lutador A minha lei, quem digita é seu dor Eu vou me iluminar Até respiração Na inocência de Cosme e Damião Eu vou ter medo de que, de que, de que Vem ao meu lado, não, não, por que Vem ao meu lado, quem vem de Oxalá Tenho a certeza vai me iluminar Vem ao meu lado, quem vem de Oxalá Tenho a certeza vai me iluminar Eu vou me iluminar, quem vem de Oxalá Tenho a certeza vai me iluminar Eu vou me iluminar Liberdade religiosa Que bombada! Viva a eterna! Viva! Que bombada! Viva! 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 Legenda Adriana Zanotto